Estamos avançando Agora a gente já pegou o mapa Bom, essa caverna aqui a gente já fez né A gente já sabe o que que tem já Essa é a bendita que fez a gente Resetar o save Ah é, não precisa sair Ah é, não precisa sair Tudo bem To my side, my noble iron My harrier No mercy Beleza Bom Aqui Só sentar o dedo leves É o maluco com o poison É isso Que pau Esses cristais você ganha Eu pesquisei isso ai também Quando você bate no cara no ar Ou quando você bate no cara que ta no chão Mas você ganha esse cristal Ele dá um bônus qualquer Você não controla qual bônus E não controla quem ganha esse bônus Ganha a qualquer um que participou Do Do ataque Olha lá Acabamos de aprender Vamos usar já Nice Cara esse de Contra-atacar O avoid E esse First Aid É a melhor coisa que a gente tem Porque a gente consegue Curar De graça Os nossos heróis Fugir do ataque E ainda dar um dano Mais fraco que seja No cara Off turn São as melhores Skills pra ter Com certeza Se disparar Os heróis Os heróis Ah, se a gente usar as magias aqui também, tem uma outra coisa. Magias de ataque acertam todos os alvos se a gente usa dali. O que a gente perde é que ela não carrega mais aquela barrinha lá embaixo pra usar especial. É isso. Mas com o dano que a Gelanda ta dando também, ta matando os bichos. E é bom que a gente ta curando bastante com esse first aid, não precisa nem gastar pot. Entrando nas batalhas no off turn eles já... vai se morrer né? A gente não tem nenhuma magia de reviver nem nada. Não precisa, ela já morreu. Não, deixa isso aqui. E então o bichinho vai morrer logo. Ah, ninguém curou ele. Foi com um bom forte o rio dela, eu não usei. Da porra! Ah, esse mundo ta muito fraco. E é o carinha que eu quero mandar lá pra out. A gente tem que ter cuidado pra não fazer. Não pode dar over attack. É que era melhor ter dado over attack e não ter tomado esse dano. Beleza, não vai em cima. Ele tem counter, acho que eu não ensinei counter pra ele ainda. Acho que acabou o cp dele ali antes. Estão indo junto. É que counter custa caro. Ganhar o cp de nada, esse bicho não to ganhando cp. Conseguro. Então aqui eu posso ficar de específico. Eles tem que entregar a varicação do lado do meu lado. Praticamente né Bem melhor agora né Shashi do que a ultima arranque a gente fez nessa DG Bem melhor Vem que aquele bicho lá, aquele chumava, aí esse tá aqui atrás, ó Oxi, ó Esse, esse bicho aí Tome Tome Ou praticamente cheia Que mata ele Os 3 ainda não matou Mas está Carai, pega esse dano então só pra ficar ligeiro aí E aí Não, se que quando eu atacava não vai defender Onde está? What's next? Tá se achando, será? Realmente Estou preocupado de não conseguir ensinar tudo que eu preciso para esse cara Ter CP suficiente Ah Outra coisa que eu lembro Que a gente tem que ir para trás Rather than later Né? Lembra disso? Porque tem um monte de baú lá atrás A gente deixou pra ir por último E perdemos Pegamos os baús Já quando a gente estava Os bichos tudo cagados Já sem força pra nada Ah Aqui sai Ué Não é isso aqui que a gente quer não Pegar o rádio não está certo Como é que a gente passa para trás? Ah, é por ali Tem um Mega Man aqui Eu acho que quando pega assim eles vão atacar o primeiro Aqui tem um bicho Eu acho que quando pega assim eles vão atacar o primeiro Que é como se pegasse de costas Esse bicho era gelo, né? Certo, chat? A gente vai turnar um saco, né? Boa! Nois 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 So far So good Acho que a gente vai levar essa Essa DG facinho em chat Confesso que eu estava Imprensivo pra essa DG aqui Nois Que que é isso? Que que é isso? Nois 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 se você manda um herói por turno não tem problema, o problema é se você não mandar ou seja, a gente tem que mandar, mesmo se o cara não estiver pronto é bom a gente mandar a gente vai ficar feio lá acerta ele no norte, tem um pessoalzinho eita, se os cara mirar no Belenus lá os caras ficaram feinti de novo eita a Belenus ainda precisa de vida eita 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 Vários cristais aí pra nós. Au. Cacete, tá pronto o peixe, só comer. Desce. Argonha aumenta de nível, que é, que é isso. Bom, se não aumenta de nível, os outros devem estar aumentando de nível logo também. Então vamos terminar, acho que tem três pontos na sequência aqui. Se a gente fizer os três, todo mundo deve aumentar de nível de uma vez. Ó, essa foi a luta que ferrou a gente outra vez. Vamos usar já o negócio de gelo, porque mesmo que esses bichos, os vanschinos, sejam fracos com gelo, eu mato a aranha lá atrás já. Enfim, matamos todo mundo. Qual a diferença, gente? Da outra, né? Outra vez, essa luta aqui acabou com a gente. Onde é que é o motor Firestar? Tinha mais um bicho, não tinha? Não, não, tá aí, eu vi. Quero que eles não me entendem de nível, então, que aí eu já bicho todo mundo. Os amigos estão atrás, gente, porque eles estão matando todo mundo. Para, por quê? Ah, vai ter um saco uma vez. Gelando a MVP, cara, da Dungeon. Cacete, eles estão ganhando 1.200 por batalha e não tem ninguém subindo de nível. Por que o Harngate subindo de nível, antes de todo mundo? Mas, mentira. Eu devo ter uns 20.000 de XP ainda guardado, de XP de evento que eu não usei. Cara, isso aqui é a melhor coisa que eu tenho. Não tem MP aqui, eu posso usar a vontade disso aqui. O que gasta é, tipo, ela fica dois turnos sem atacar. Uma batalha acaba, eu mato todo mundo. Ai, que viado, só porque eu falei, os bichos me veram. Ninguém ainda desfiado, eu mato todo mundo. Oi, ai. Vai. Fica se achando. Um abraço para você. Beleza, tá tudo bem. Saiu com o planejado, mas tá tudo bem. Ah, pra frente é o nosso querido boss. Sempre vai ter um save antes de boss, isso é um negócio que eu descobri. Então, não precisa se preocupar, sair da DGA e salvar quando achar que vai ter. Até porque você perde, né, dois períodos se fizer isso. E sempre ficar atento quando tiver um save, porque vai ter um boss. Agora, a mulherada não está certa, porque a gente... Precisa vir lá pra trás. Só pode ser aqui em cima. Aqui, ó. Aqui tem um monte, tem uns inimigos. Não tem um monte, não tem um... Ah! To my side, meu noble Einherião. Não tem um merco. Beleza, bom, esses três aqui É pra ir pro saco Com uma magia só, certo? Nossa querida, onde estão? Essa mina parece que é... Ó, os bichos estão mais fortes, que eles não estão morrendo mais com uma magia A aranha não morreu, beleza, porque na verdade o que mata elas é gelo, né? A gente usa um golpe de fogo Os bichos estão ficando mais fortes Coitado desse bicho que sobe Vou aproveitar e testar o que acontece quando eu uso o item no meio da batalha Se ele perde o turno ou não Perde Perde Trocar equipamentos eu sei que também perde, eu já testei Trocar ordem eu não sei se... Se perde A gente ta indo para aca né? A minha lado, meu noble Einherion. Ah, já vamos usar o gelo aqui. Ah, ela não ta atacando. Vixe, que medo. Lá atrás ela não consegue atacar, só flecha ou magia. Ah, agora ele ta parecendo counter, mas acho que era só chance baixa mesmo, tava rolando. Vamos matar aquele Banshee, porque sim, tem o trauma desse bicho. Ele dá um dano do cacete. Ainda levamos as duas coprinhas juntas. Quando a gente encontra de frente com eles com a espada, qualquer um dos dois foi atacar primeiro. Quando eles pegam a gente pelas costas ou por baixo, eles com certeza atacam primeiro. Quando a gente pega eles por trás, a gente com certeza atacam primeiro. Se o Belenus fosse mais forte, a gente conseguia matar os três peixes em turno. É, agora eu já fiquei ligeiro, já que se usar aquela... Se você desviar logo no começo, você vai tomar as bolhas no final, acho que nem da pra desviar no real. A gente vai counterar aquelas bolhas. Não está nem de perto. Não está nem de perto. Não está nem de perto. A gente nem precisa da... Olha, olha... Ok, bom. Easy game, easy life, certo? Continuar torcendo pra isso não mudar Aqui a gente tem outra saída ali na frente Tem outra saída da dungeon Vamos ver se for o mato vai encher também Mata nada, 600 só Ah, defendeu É, não dá esse gol pra gente tem que Mas os bichos que ficam lá atrás também no Hairless raramente atacam, tem essa vantagem Aí da outra vez atacaram, e não só atacaram, como dizimaram a gente A community A Cácer de legada No ace, a fíjão Ah, fíjão Vigyão Maravilha A fíjão Ah Acírali Vigyão Acírali A fíjão A fíjão vamos ao icicle a gente já mata as aranhas tem que matar alguma a gente não bird duck espero que essa performance continue até o boss só falta é ela sempre vira aqui minha para mesmo que não bate esse golpe dá um eu tenho eu sou eu o 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